Os amigos do Raça Negra, a parada com esses amigos. Começamos com o cara que tem 15 anos de carreira, faz 240 shows por ano. Ele é do sorriso maroto, ele é o Bruno Cardoso que vem aí. Aí, Bruno. Outro sucesso aqui. Manda ver pra galera, na parada dos amigos. Essa é a sucesso, hein? Todo mundo aqui, palma na mão. Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer, eu procurava.